Nossa, que eu fechei o YouTube. Já falou que acabei de pedir o cliente de entrar no lobby pra não dar ruim? Aí ó, eu fechei e não salvou. E tava escrito, continuar com o resultado. Mais alguém usa o seu PC? Não, foi eu. Caraca velho, teve 27 visualizações no vídeo que eu acabei de começar. Pera aí, deixa eu deletar esse vídeo. Como assim, 27 visualizações mano? Não é impossível. É muito deletar, né? Transição ao vivo. Música 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 O que é isso que eu vou te abrar? O que você já tinha feito no Kung Fu ainda não? Já! Vou botar isso aqui. Peguei mais um TyKan skin hoje. Esse personagem seu aí só que pode ter o título do Fodder ou todos eles podem? É? Só esse personagem seu pode ter o título de Fodder ou todos podem? Não, todos podem. Nunca vi. Nossa, tá indo 3 aqui, velho. Reage. Fica com o Kung Fu porque eu preciso ganhar 30 pra pegar. Base destruído. Base capta. Qual ainda? 30 não, 27. Tem guia aqui não. Tem 3, meu amor. Tem 3 aqui no meio. Consegue pegar ele. Consegue? Tem um cara pegando. Eu matei um cara. E a tua casa suja, dá a impressão que tem um assassino nela. Mano. O Deflect é muito bombado na Baturanga. Os caras batem sem noção. Só vê ele tomando o Deflect. Só que minha defesa tá muito ruim. Um cara, continua aí no top morrendo. O 4 ali. É bom. É bom. Você não consegue fazer isso agora. Você não consegue fazer isso agora. Você não consegue fazer isso agora. Ai, nossa, meu deus, tomei, tomei Nossa, não é o defecto, tá bom Não, não, morre Não, morre Você não pode fazer isso agora Vê quem esqueceu o fio de pvp Você esqueceu? Sim, de colocar White Lindrald 57k Nossa Você percebe Ah, tô ladrado Ah, tava sem resistência ainda E agora ganhou Ah, puxei um cara, veio outro, veio Que bug Mas eu gostei, o outro tava sem resistência Óbvio Como assim, mano? Eu puxei o cuckoo Vem o Qual é o cuckoo? Ah, mano Por que outro cara dá o T9BF, velho? No Double damage Quando o cara cai A base foi destruída A base foi destruída A base foi destruída A base foi destruída Ai ai, os caras morreram e foram pras duas outras lentes, tá ligado? O cara vai vir por trás ali E vale A base foi destruída Ela soja I soltei A base foi destruída Ah Vamos ver. Nossa, nossa. Ó, lindo. Dois Braves Massas em mim, só de mim. Eles vão ir para o mídia. Está todo mundo indo para o mídia. O time deles é meio burro. O time deles é meio burro. Implê. O time deles é meio burro. A base destruída. A base destruída. O que é isso? Estou pegando mid Peguei Mano, esses caras são muito lindos para fazer isso aí, velho Eles conseguem sair do grave de um jeito muito menor O cara tem sujeito, velho, ele bate lá O cara não está atualizado na build do Blade Master O cara foi que tomou 3 hits no véu Matamos no vídeo aqui O cara jogou a corrente nele, no véu e matou Ele está sem Soul Shield de PVP também, velho Olha o HP dele Quem? Força do Master Nossa, hoje e ontem, velho, eu dei muita sorte Segunda vez que eu tiro sem Gold, velho Está acontecendo demais fazer a dele nos bonecos Nossa, começou uma música romântica aqui What the fuck? Vamos morrer Nossa 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 Não, 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 não Vamos A partida está se movendo para o lobby. Tá fazendo só a Deidre? Tô, mas dá pra gente ficar indo, mas... Olha a lendária do cara ali, que da hora pra cair uma... Tapa bruxa, meu deus... Dá pra vontade de sentar, minha filha vai estudar. Bom, tem um minuto pra comer. Olá! Tive de um patch, meio urgente. Fez aí com milhares de HP a mais que eu. Você tá com um shield bem melhor que o meu. Não consigo passar da porra do 39. Tipo bem melhor, né? O meu sparring tá... O seu shield tá dando 56k de HP. O meu shield tá dando 52. Puta! É, porque a minha parte 1 não é do challenge. Minha parte 1 é do sparring. Por que você não tá usando 2, 4 e 6? A parte 3 não tá fundo do challenge. Que era pra eu ter pego a parte 5 do challenge. E no lugar tá do... Do sparring. Daí eu pegava, tipo, outra do sparring. Tem que ser 3, 5 e 7 do challenge. São as que dão mais HP. 5. Pode pegar 1 e a 8 também. Só que eu explico. Só que desde que eu peguei parada... Pegar um de ir e fazer, tá ligado? É difícil demais fazer de Blade Dancer, cara. Eu vejo um vídeo de Blade Dancer, mas... O que fazer igual eles fazem? Nossa! Estamos sendo espancados ali mesmo. Se deu ruim aí? Vou pegar o Tukunas aqui. Estava tentando matar vocês aí. Peguei. Vai não. 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 Vai nem. Vai não. Vai foiuldade. Não! O lugar foi destruído! Boi fãs! Sua mulher tá tudo que foi ta cura Deixa eu te encontrar, me encontrar Deixa eu te encontrar, me encontrar O cara foi pro outro Tem ninguém aqui Aqui ó Tô pegando um bagulho Em um segundo Temo aqui Vai do É só um bagulho trem que eu não vou Nossa só Meu Deus Mãe? Oh meu Deus What the hell? We're not here Oh meu Deus E aí E aí Atei! Me perca no outro, só sei se você estaria pensando em me encontrar! A dorção onde estou, eu posso jogar! Como será? Vai ser lanchante! Verda! Mas é o seu sangue que eu vou acelerar pra mim! Era a pessoa que eu ouvi encontrar em mim, eu vou na boa, vou na festa e vou te encontrar! E o que eu vou te encontrar? Que leste é! Tá chegando mais um aqui. Ele vai fugir, porque ele viu que tem dois, tem dois. Já gastou a Essence. Ah, gastou a Essence e ainda gastou o Badu? Pronto, gasto nada. Gasto nada de novo. Já era. O que a gente perdeu? Top? Tem 3 do Top, 1 pelo Zune. Não, pegaram já. Pegaram nada. Top tá vermelho, hein? Pode matar o cara. Isso aqui pra brincar na neve com o cara. Tem uma camiseta, daí tá escrito Neymar, aí tem um risco e embaixo tá escrito Revolta. O cara que jogou mega bem no jogo lá do novo. Ah. Eu fiz isso com a cara do Marta, tá ligado? Acheo debit ejIL no and merda mais啦. Não precisa nem passar mais. Não precisa nem passar mais. Não precisa de cedo. Ah, a gente pensou um Fighter também? Por isso a gente recebeu aquelescilbigamureãosbursos. Ah, você precisa de cedade no canal? Ah, você pensa no Brasil? Ok, a gente não conseguiu andar! Valeu até owin! P. P. P.люс caos de apoio de uma cara do mano que não está semelhinho a energia Mano, estou arrebentando os caras no deflexo. É muito roubado e ficou rodado com ele. Os caras estão se cuidando muito por causa disso. Eu só entro no meio da galera e fico rodando. Até eles gastarem a residência. É você que está no top aí? Bot. Tem um cara bot. Ah, atento o bot. Ah, força mata. Que médio. Estou indo. Esconde minha mão. Pega. Não deixa provocar ele. Caralho! Que sombra de dentro. Ah, não é possível. Está trolando. Olha isso. Toma deflexo. Ligou mais dele. Está trolando. Não tem nada. Não deve fazer isso agora. Ó, ele se mordou. O cara se mordou pulando, véi. Tá bom. Por que não dá pra pegar? Fica! 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 Quase 1850! 1794! Fica! Tô com 1800 alguma coisa! 811! 1111! Nossa que sumaner estranho! Tamanho da porta da chaca! Cuma de gancho! A peça gigante! Sumaner dá umas pt ai! Nossa eu te dei aos chitados no iBed O líder de partida foi mudado! Puta! Que droga que a família tá espiando agora! Olha tudo bem! Nossa! Olha o HM daquele maluco! HM12! PRAPRA! Não entende velho! HM aqui! O cara tem 826 de AP! O cara não sabe brincar! De bota funk! A gente passa a entender melhor a vida! Fica! Fica por perto! Fica por perto do HM15! Né? Fica por perto do HM15! Para botmagar! E o cara colocou dois bots ali em mim, quatro minutos. Vai estar com problema? Achtab? Pior que eu tava. Tava jantando. Ficou um poder bosta. Poder bosta. Uau. E dar estágio quatro. Posso ter ofendido mal aqui? Se vai ser meu venues e sol. Viva assunto em Deus, me deu. Viva ensino a lutar pelofa me. Viva, bela. Ah... Tem6 Hammer! Tá sem matador. Pajada! E aí Mano, esse bagulho tá muito foda, velho, tá dando um... Aí, eu ganhei um block Esse história tava contra a gente na hora Tô com dois Blade Paster aqui, você não tá ligado E aí Droga, o Summoner me deixou solo, velho Ó, sim, você entrou Droga, eu solei o maluco O maluco errou tudo, comei ele, fui matar, chegou outro mês mais E aí Nossa, nossa, não tô tão muito com baixo, não Tchau Tchau, mo** Aqui eles quase morreram todos Na minha vida, tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você e amanhã posso chorar por meu poder Fêmea que eles vão morrer, não creio Tchau Tchau, tá focando ele, meu Mano, olha aquele Blade Nossa, velho, olha aquele Blade massa ali Olha só o GHC que ele tem Mano, o HM15, tá com o Chico lá com o Chico, velho Que nojo, velho Nossa, não Só chora Chegou, buffou, acabou Eu só dei o greve Eu só dei o greve O maluco saiu do greve Só esperei Deu Lighting Draw e desturei Que cara é bom É preguiça do cara subir a torre, velho Eu também sou vagabundo Eu também penso que eu, velho Ele tem muito mais AP Porque lá ele faz Easy Easy Mano, ele é Summoner Ele tem um colar lendário, velho Ele tem um colar lendário, velho Ele tem um colar lendário Que desgraça Mas ele não tá usando o Chico de PP Né? Status Damage, aquele Status M é 120% O que faz pra ver isso? Onde eu vejo o meu? Lá embaixo Meu Deus, foi monado Ahn Ahn 126 Com 31% a mais De critical boss Isso aí Caraca, velho O cara tá stunado, você devora ele Stun Grab Knock Down E aí Olha o Felipe, não tem ninguém aqui, ó Olha o Felipe, não tem ninguém aqui, ó Mano, esse cara tá apanhando o mundo aqui, velho Deu Deus, que nojo O cara tá com o Chico de Yeti Mano, o cara tem 759 usando o Chico de Yeti Tá trolando, certeza Ahn Aí já é demais O Papa Bruce Troleiro, troleiro Ele Ele Aquele ali, velho Quatro Foi Olha o primeiro summoner É pra pegar o top metal Gente chegando Gente chegando Ah, eu não dei de canto Não é Não é Que merda Sai da ti Ah, eu não dei de canto Ahn Eu não tenho nada quebrar Eu não tenho nada quebrar Ahn Não tem nada quebrar Eu não tenho nada quebrar Ahn Não pegou Agora dá Mais um Mais um Sai da área E fique E fique Que estimule a todos os statuses que ajudaram Olha, ele está sem estados Meu Deus, exatamente Tem alguém pegando ali Ah, não é possível Essa classe é câncer demais Não, não, vou morrer Não Sai Ah, morri Já era Só chora Sei lá Não É um Um AP Tipo, o meu AP Eu achei estranho Que geralmente fica por último Não Não Ai O cara não morreu O cara não foi assinuado Que bom assim O cara é destruído Devia estar lavado Sei lá Hum Meu boneco Da hora pra caralho Não tem Eu acho que tem Tá maluco Mano Não tem Não tem como sair dessa porra velho Não tem como sair dessa porra Mano Essa essa skill de... essa skill de dar knockdown de longe do presidente, nossa mas ta ajudando demais esse aqui vei, agora que eu tenho a skill do fall, da pra mistar ela, porque eu não fico sem focos. Ah, pra que fazer isso vei, nossa, vai, 1.820 o, doutor, 1.804, caramba, é difícil de subir vei, e aí é foda, pegamos o hr 15 de novo, olha lá, olha que sumuna estranha, o maluco ficou platina, naquela outra, olha lá, platina é 1.900 porra gente, pra mim falta 80 ainda, pra mim falta 100, nossa vai ser muito legal ter o símbolo de platina, de novo, desde a season 1 eu não tenho platina, triste. o demônio da, do suero em palco, meu deus vei, chegaste a resistência e acabou a sua vida. Nossa, gostei da blade dance desse cara, tem problema que o olho ta fechado parece, ah não, mano, que char bonita vei, ah não é possível, olha skill. E cadê? Sex on demand. Mano! É muito peculiar, meu deus vei, vai no mid, vai no mid, porque no mid vai rolar uma porrada. não tem graça, caindo no pote. Nossa, foi o pra pra velho. Ah, os dois sumonions foram bot? Ah não, agora ele perdeu. Nossa, só aceitei esse, esse pombo aqui. Você não pode fazer isso agora. Não, 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 não. Não, 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 não Ah, se fogueu. Nossa, que forte esse fio, meu deus! Mano, essa porta não tá roubada, você é maluco? Tem o que ele tá falando pra focar o Blade Mata aqui, tá fudendo todo mundo. É. Também nossos curadores resolveram ir pro bote. Battleground Hero E aí 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 Eu não sei se você é um inimigo que eu faço Eu não sei se você é um inimigo que eu faço Eu não sei se você for a taff O inimigo está na liga 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 Se inscreva. Mano, o elogio tá muito foda, velho. Nossa, caralho, o elogio tá foda, velho. Mano, tá muito forte, cê louco. É maluco. Morreu. O Bruno tentando falar, mas não sai nada, tá ligado? Nossa, eu não sou baixo, velho. É porque eu não quero falar, porque eu não quero falar nada. E aí, Bruno, o que foi? Só que um fardinho de maranga. Tá muito grande a frente aí. Tá, tá gigante. O que o cara que é a M15 faz isso, velho? Que luxo. Ah, tá quase matando o cara. Ele deuως que... Foi, sabe? Ai... Que distante? Ih... Ah, não. Fio de... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dá pra ganhar, hein? Pra tentar fugir do jogo. O 3 encontrou gente lá embaixo do túnel. O que é isso? Então ele tá no mid. Ó, tá ali ó, 3 embaixo do túnel. O que é isso? 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 Eu tô aqui, eu tô comendo. Ah, mano. Falta pouco. O que é isso? 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 Que vergonha. Matou ninguém, metá. Matei ninguém, não peguei nem um pai. Você tava ficando, metá? Não, tava aqui jogando Tava ficado e tava Agora se a gente vai encontrar isso pra praia, vai ser triste Mesmo time, eu acho Hum, e aquele bronze dele, filho de prata? Ah não, velho, aí trola Boa pergunta, de onde surgiu aquele prata? Algum daqueles ouro ali tá duco ele Vamo ver Eu acho que é o Warlock Cara, nem sou o Shield de BRP tem Ah não, cara Nossa, tem dois ali que não tem Shield de BRP, tá trolando Cê acha que a gente deu essa sorte de pegar um retardado no time inimigo? Não Claro que não Todo mundo lá com criticar a defesa Ah não, tem o Summoner, ele é meio... Meio rosto Já caí com esse Summoner Já caí com esse Summoner Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Deixar a mirada ali E vou sentar Ah, a Minutal Freer Que droga O que é isso? Nossa, móvel o cara. Morrei hard É, me lepo O cara veio pro meio, tomou, se pá, ele tomou dois Dragon Eriks e morreu Sai, ó, tá morrendo Sai, ó, tá morrendo Morreu pra praia de novo De novo, Sherlock Man, oi, oi, oi Man, oi, 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 oi I'm back there O que é isso? O que é isso? Vamos ver Nossa, a hora que você acha que vai ganhar um dos guardaques do time dele vai e solta seu banho O que é isso? 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 Eu acho que vai... Ah que máximo! E agora morrer? E agora morrer? E agora morrer? Tchau! 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 Tchau, tchau! Tem alguém aí? Calma aqui, mano! Entra vendo só para te deixar puxos! O que? Olha o Charterton Ah, vai se fazendo Não é possível Pô do dia O doce humano é Let's Dot, né? Let's Dot Dot Mandei com o cabelo de gato Aí Tirei 100 gold hoje de novo Você tá aí se vangloriano com o servidor de Tolkien Ah, né Tirei ontem e hoje Só ir na pt com o Damark Que você rouba a sorte dele Agora é só eu fazer dungeon solo Que daí ninguém rouba a minha sorte Sucesso Fiz pt ontem com ele Pá Sem gold Aí hoje eu já roubei a sorte, tá ligado? Pá, sem gold Daqui a pouco tá em mil, entendeu? Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Porque a gente tá no lobby Ó o menino Ficar de dano, aí sim Quanto? C6 ficar de DPS Que voz é esse? Aí sim Que voz é esse aí? Petralisk Queen Acho que é o voz da LFF A rainha lá É É Fiquei só pra roletar a roleta aqui Pô, vou assistir o último jogo lá do mundial O Brasil ganhou, véi O Brasil ganhou dois times chines, cara Caralho, véi Quem esperava O João falou que um deles é o Terceiro melhor do mundo Esse time Esse time que o Brasil ganhou foi o Top 1 lá do Do campeonato lá dele, acho Do chines Nem ele mesmo não Tava acreditando que ia ganhar Tava sarro com isso Que era uma coisa que eu acho que era impossível Mas é, os Flango subestimaram as BR? Eu acho que não, véi Os caras estavam jogando certinho O Brasil que jogou bem melhor mesmo Você acha que o Brasil tem chance do mundial? Eu acho que tem chance de passar da fase do grupo, né? Porque passar já é uma conquista, gente Até o WVM conseguiu Foi 0 barra 16, top lane? Passado? Não, 2014 Ano passado só ganhou duas partidas Mas não conseguiu passar, pô Esse ano eu acho que passa Passar já tá bom demais, véi Ah, que triste, mano Sabe aquela Aquele vídeo lá que eu postei Que tem as músicas no fundo? O YouTube Re-invidicou a monetização Não posso monetizar porque tem música no fundo Triste Então vai ser a mesma coisa aí que a Battleground Não esquece o que tu tá botando Ah Eu tô ouvindo música Ah E fazendo as coisas ao mesmo tempo Aí O YouTube Identificou 16 músicas com direitos autorais Aí Aí O Audrey Olha o seu Char lá, ó O Audrey Olha o Audrey lá, metal Aonde? Do outro time É Só que tá escrito errado É O Audrey É O Audrey É assim Por quê? Tá O Audrey Tá O Audrey Tá Um time pelo menos que o Critica da Defensa Só três caixas que eu tenho esse vento de todos. De novo a gente tá indo pra esse prafra, mano. Sim. Tá no mesmo elo que a gente. Ele tá duplo com aquele Summoner lixo ali. Sim. Ah, de novo esse Zorlock no outro time. Dá pra usar. Morreu. Morreu. Oh, ai que? Morreu. Tô morto, tá certo Deu azar a arma dele né E aí, chegou mais alguém aqui, o Warlock. Olha lá. E aí, chegou. 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 Ele é um atalho Estou lá. Ah, feliz. Nossa, velho, meu Deus, esse espírito de jogar para o alto é roubado demais, velho. A gente sabe isso, mas o que é isso? Estou mais um ganho. A gente sabe assim. A gente sabe assim. Ah, pra quê? Voltar dois no final? Peguinhas do cara lá. Pode mudar o red. Pode mudar o red, senão a gente vai cair contra ela. Pronto o quê? Hã? O que que tá pronto, Silvio? Abstraço. Quem é ele que tá na conta dele? Quer dizer, você tem medo de ver. Sim, fodeu, 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 só sei. Olha lá. Olha que firmeza. Mas a gente que tem dois patinas aqui. O Silver Tiger. Beleza, a gente tem dois patinas. E ele tem cura. E a cura deles joga bem pra cacete. Pô, nosso parceiro explodiu ele. A gente sabe que aquele outro summoner ali veste... Veste Yeti, dá pra focar ele. Ah, do Jiwan esse cara ainda. O Silver Tiger. Unity... Unified. Unified. Não tá mais usando Yeti. Ele mudou, Silvio. Car... Viado mesmo. Famílio. O Silver Tiger. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?